Olá pessoal o market cap das altcoins acabou sentindo essa primeira up fizemos a máxima até agora nesse movimento impulsivo aqui no semanal no ranking Neste em 848 bilhões recuamos não conseguimos transpassar e desenhar um corpo real acima dessa primeira up aqui da nossa salva de ver o apis mas o corpo real desse quendo aqui no semanal provavelmente vai avançar até o do dia hoje é segunda-feira até o próximo domingo na virada da VWAP de domingo para segunda é bem provável que a gente já coloque uma bela extensão desse corpo real para cima dessa up a gente está ligeiramente acima de 803 bi mais 803 bi está segurando o preço aqui é bem provável que a gente repita a movimentação da BTC que também pelejou para poder transpassar a primeira up depois explodiu para a per subsequente lá no patamar de 44 945 mil dólares é isso que as altcoins vão fazer num primeiro momento o mundo cripto ele avança com a BTC que é a porta de entrada do capital em direção ao mundo cripto num segundo momento as altcoins entram e é para lá que a gente está indo um trilhão de dólares que a up a subsequente lá no gráfico semanal ancorado pela nuvem e pelas três linhas do canal de keltner segue um ímpeto comprador impressionante aqui ó os candles hiking nests basicamente só transito só transitam por cima da up das três linhas do canal de keltner então aqui nesse gráfico a gente só vai descansar nesse patamar aqui de um trilhão de dólares que é a base desse do centro nervoso dessa congestão aqui é para lá que a gente está indo na projeção a nebulosidade mediada segue com ambas as linhas agressivamente apontadas para cima daqui a pouco eu volto vou fazer Kuzama BTC no fim de tarde e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço até daqui a pouco